Música Legal está no alfala treinador essa noite Que poderia ser também um programa chamado resenha carioca Porque só tem que voltar daqui a pouco Vamos dizer que é panela, uma panela aqui no programa Mas não é Foi uma feliz coincidência Comigo o Zé Mário Barros Treinador, ex-atleta Presidente da FBTF E o convidado da noite O treinador Eron Ferreira Que gentilmente aceitou o nosso convite Em nome da FBTF E meu do Zé A gente agradece Eron, boa noite, tudo bem? Boa noite, Palmeire Boa noite, Zé Mário Prazer enorme estar aqui com vocês Uma resenhazinha carioca, né? Uma panelinha, vamos falar assim É um prazer muito grande Uma satisfação maior pra mim estar aqui Com o Zé, que é um ícone do futebol Enfim Não tem nem o que falar do Zé Todo mundo sabe a história maravilhosa E tô feliz de estar aqui Que legal A gente tá mais feliz ainda E o Zé, assim Eu, em algumas andanças aí Que eu fiz com Com a FBTF Eventos de futebol Foram poucos, mas Foram alguns O Zé O Zé é uma pessoa Apesar de ter essa cara carrancuda aí Mas ele é um cara muito querido Ele é querido O pessoal respeita ele demais Conhece muita gente Conhece muita gente É conhecido por muita gente Nosso querido José Mário Barros Boa noite, Zé Boa noite, Palmeira Boa noite, Jeron Bastante tempo que a gente não se via Continua sem se ver, né? Longe, online, mas tudo bem Mas é um prazer muito grande Tê-lo aqui Eu sei que Treinador que já correu o mundo Já tem muita coisa interessante Pra nos falar Pra passar adiante Isso é uma coisa que a gente sempre Tem na cabeça Eu e o Palmieri O Mancini O Alfredo O Dorival Tudo que é Passar alguma coisa útil Pra que alguém aproveite Aí mais uma vez Toda vez eu falo isso Vou falar sempre Que tudo no futebol É certo Dependendo da hora Que aplica Dependendo de Pra quem você aplica Onde você aplica Então Muita gente Muitos treinadores Tem medo de falar coisas E todo mundo achar que é errado Não existe coisa errada É o momento E pra quem você vai fazer Então Tenho certeza que também Nessa sua andança toda Você vai poder falar Coisas importantes Que vai servir pra alguém Pra que use No determinado momento certo É, e antes do Pera aí, Jeron Antes de você falar Eu vou soltar uma vinheta aqui Do Fala Treinador Fica à vontade, Jeron É, bom Eu vou falar Começar a falar Umas coisas interessantes Porque alguns companheiros Que trabalham comigo Da minha comissão Até que dizem que eu gosto de ir Pra onde tem guerra Onde tem tumulto Eu tô chegando Eu saí num navio da Líbia Quando teve aquela Primavera Vermelha E Estive no Sudão Também Durante três anos Não teve guerra Mas Foi um processo ali Que tava acontecendo E Enfim Mas é interessante Essa andança aí Pelo mundo A gente sempre Tá com pessoas amigas Tá sempre conversando Com gente nova E assim Muito legal Eu tenho Eu tenho três nomes Né Zé Mario E Paul Mier Uma vez Eu tava chegando No Catar Pra dirigir O Alar E o Bonamigo Tava lá No aeroporto E tava chegando O treinador Ricardo Por acaso Sou eu Né Então aqui Meu nome do Brasil É Heron Ferreira Mas no mundo do ar O pessoal Me chama de Ricardo E Zé Lá na primeira vez Que eu tive Lá na Arábia Que eu dirigi o Rilal E o nome era Ferreira Lembra Que ele me chamava De Ferreira De Ferreira Aí o O O Bonamigo Falou assim Cara Eu tava no aeroporto Falei Quem é Quem é Quem é O Ricardo Será que é O Ricardo Gomes Será que é O Fulano E tal Mas eu acho Que eles não Conseguiram Falar Heron Lá Lá Pelo mundo árabe E aí ficou Ricardo Então hoje Eu tenho assim Uma duplicidade De nome Aqui no Brasil É Heron Ferreira E lá fora É Ricardo O pessoal Me conhece Como Você é do Rio Heron Você é carioca Mesmo Sou carioca Sou carioca Sou do subúrbio Sou da zona norte Ali Abolição Cascadura Eu fui criado ali No subúrbio do Rio de Janeiro Que legal E você A gente sempre gosta De começar Pelo começo Parece redundante Mas não é Eu tava dando Uma corujada Aí na tua Na tua folha corrida E eu vi que Você começou Como preparador físico Você jogou bola Você chegou A tentar Ser jogador Foi jogador Fala um pouco Desse começo Seu pra gente Eu tentei Palmeiras Mas não dava não Muito ruim Só uma tia Que eles nem quiseram tentar Fala Vai estudar Menino É o melhor pra você É um zagueiro Muito viril E pouquíssimo Futebol Aí eu fui fazer A faculdade Educação física Fui na UER De especialização Em futebol E comecei Com preparador físico Do Vasco Em 79 Foi meu primeiro trabalho Do juvenil Preparador físico Do juvenil Trabalhei de preparador físico Até 84 No Vasco Trabalhei com vários Treinadores Júlio César Leal João Santana Renan Simões Só fera Só fera Muito novinho É É Sérgio de Souza Que era Mais antiga Bom Eu trabalhei com Valinhos Bom Enfim Até que o Enio Farias Inclusive Estive na casa dele Antes de ontem O Enio Farias É Falei Não Você tem perfil de treinador Você não tem perfil De preparador físico Eu não queria Mas ele me empurrou Eu já estava nos juniores Com preparador físico Era ele o treinador O Enio Falei Não Você vai assumir o juvenil Lá no Vasco isso Isso No Vasco Depois de 5 anos Que eu passei Como preparador físico Do amador Ok Aí passei Como treinador de juvenil Foi a primeira vez Bom Depois dali Fui para o Flamengo O Vasco Fui para o Flamengo Outro ano Fui campeão Da Taça São Paulo De infantis Que tinha naquela época A Taça São Paulo De infantis Fomos campeões De invictos A Taça São Paulo De Jalminha Nélio Fabinho Luiz Antônio Rogério Lourento Bom Aí dali Eu fui Quando comecei Fui para o Olaria Depois disso Assim rapidamente Onde eu peguei Meu primeiro profissional Meu primeiro time profissional E eu muito novo Deve ter uns 29, 30 anos E um jogador Muitos jogadores Eram mais velhos que eu Aí eu trabalhei com o Jurandir O goleiro Mauro Mauro Monte Pau Que jogou no Vasco Trabalhei com muitos jogadores Que eram mais velhos do que eu Levei o Nunes para lá também Nessa época Eu já tinha parado No Flamengo E aí começou Aí eu peguei o profissional Primeira vez Fui campeão Da B Olaria estava na final Foi até contra o Campo Grande No Maracanã Uma preliminar de Fluminense Acho que não foi o Flamengo Se não me engano E aí começamos A andar por esse mundo Para cima Para baixo Para lá e para cá Pois é Eu queria chegar nesse ponto Porque é muito curioso isso Não é só você Mas é atípico É atípico Pegar um treinador assim Brasileiro São poucos Os que saem E fazem uma carreira lá fora Essa pergunta eu faria lá no fim Mas eu vou começar de trás para frente Eu queria saber de você o seguinte É uma curiosidade minha É Todo mundo Sonha Almeja Ser reconhecido na sua pátria A gente Já passaram Alguns colegas aqui Que a gente O futebol é muito Futebol é muito misterioso As vezes Um treinador Vem do nada É Ele vem do nada Ele surge como Nossa Uma fênix Aí o cara Daqui a pouco está na seleção brasileira Dirigindo a seleção Daqui a pouco ele Passa pelos Continentes E para uns É diferente Como você Que começou Muito novo Saindo do Brasil E fazendo uma carreira fora Essa ideia De De ter uma carreira no Brasil A gente precisa perguntar Bem claro Você não está morto Você é um treinador Você tem um histórico Quem pegar o seu currículo Vai ver que Porra cara Se eu sou um dirigente Se eu sou um dirigente Fala assim Esse cara tem muito conteúdo Eu quero esse cara aqui Eu preciso ouvir ele A gente sabe Que não é bem o perfil Dos nossos dirigentes Ouvir para aprender Eles costumam saber de tudo Mas de qualquer forma Eu queria saber de você Uma carreira lá fora Que é onde você acabou Fazendo aí Formando o seu currículo É Veja bem Palmieri Vou ser bem claro Com você Da forma que você me perguntou Também de uma forma Muito clara Como o dirigente Contrata um treinador Hoje Zé Também pode Me corrigir Se estiver errado Ele não contrata Por competência Por perfil Do treinador Ele contrata Quem está Na mídia Aquele que está aparecendo Aquele que está Num momento Sabe De um clube Ele pensa Eu tenho certeza Do que ele está falando O dirigente Pensa assim Não Eu não vou contratar O Heron Ele não entra A capacitação Não entra Nisso de competência Tanto por um lado Quanto por outro O que ele pensa O seguinte O que a torcida Vai falar Se eu contratar O Heron Ferreira O que a torcida Vai falar Se eu contratar O Zé Mário Barros É assim que funciona Não Se eu contratar Esse eu vou ficar Bem na FIFA Então é assim Que eles são contratados Então quer dizer Eu já tive Inúmeras situações Onde os caras Fizem O Heron É um excelente treinador Mas ele está muito tempo Fora do Brasil Quer dizer Não sei o que significa isso Né Mas é um tipo de Desculpa Talvez Para que ele não Coloque digamos A cabeça dele Na guilhotina Porque se der errado Se der errado Com um treinador Que está aqui na mídia Que acabou de sair De uma equipe Grande E está por aqui E se der errado Pô É um treinador Que está sendo falado E eu penso Dessa forma E uma coisa Que me chamou Muita atenção Desculpa Para terminar Fica voltando Respeitam mais A nossa história Coisa que no Brasil Que sabe que não funciona É isso Não Você está falando Uma coisa Eu quando vim Eu contei aqui No outro dia Eu fui para o Internacional De Porto Alegre Os caras me perguntaram Eu estava vindo Do mundo árabe Falei assim Você acha que você está Atualizado para dirigir O Internacional Eu falei Não Realmente eu não estou Porque está jogando Com duas bolas aqui E três de cada lado Eu não sabia disso Eu não devo estar atualizado mesmo Falei na imprensa Aí os caras Mas não são com duas bolas não Não está jogando Com duas bolas não Então estou atualizado Porque lá está se jogando Com uma bola E 11 contra 11 ainda E aí os caras Ficaram sem graça Porque lá fora A gente vê mais Campeonato da Europa Do que no Brasil No nosso tempo Todos os campeonatos A gente via Do mundo inteiro Menos do Brasil Então a gente estava atualizado Com tudo que aconteceu No mundo Menos do Brasil realmente Por isso eu achei Que de repente Estava jogando Duas bolas eu não sabia Mas é isso aí Que você falou Os caras acham Que a gente Por estar lá fora Não conhece mais futebol Esqueceu o futebol Não Não é bem assim Mas Heron Deixa eu só botar Uma pimentinha Para você continuar Com a sua observação Agora está Tem uma galera aí Cadu Campelo Que entrou aí Para falar O Bugica Falando aí O Bugica Um grande abraço Cadu um abraço Se a galera vai entrando A gente vai soltando aqui Um por um Só para a gente Dar sequência Nosso boa noite A todos aí Sejam bem vindos Para a resenha Hoje está na moda Aí você está Você é um cara antenado Você sabe disso Só presta o que vem de fora Então vai Espera um pouquinho Então Não é uma faca de dois legumes Como diz Você está lá fora Tanto tempo Você aprendeu Que esse eu acho É o maior valor Que um profissional pode ter Por exemplo Eu vou montar um negócio Vamos lá Eu vou montar um negócio Vou abrir um CNPJ Vou montar um negócio Aí eles me dão Duas possibilidades Aqui aquele empresário ali O cara quebrou cinco vezes E se levantou cinco vezes E aquele ali Ele tem MBA Doutorado PH O cara é o monstro Mas nunca montou Nunca quebrou nada Eu falo isso Quando a gente vai fazer Pós-graduação Tu vê a diferença Entre os professores Que atuam na área E já tomaram a cabeça E aqueles que são acadêmicos só Ele não foi Ele não foi para a labuta Ele não foi para o campo Para o fronte de guerra Então aquele que quebrou E que se levantou A aula do cara De duas horas Parece que passou em dois minutos Ele vai falando Você vai absorvendo Cara Ele tem muito conteúdo Para passar para a gente Então é um exemplo Que eu tenho do treinador Treinador Que tem a tua folha Corrida E a tua experiência Os iguais a você Com o mesmo perfil Não deveriam ser os caras Que Tecnicamente Deveriam oferecer mais recursos Na visão Dos dirigentes Onde é que entra aí Na sua opinião Porque ao mesmo tempo Que eles querem Os melhores Que tenham esse conhecimento Lá de fora De repente Por você ser de fora Você não serve Porque não está atualizado Eu não Tem alguma coisa no meio aí Eu não vou responder por você A pergunta é para você Eu tenho a minha ideia Minha convicção Que a matemática Conta e não fecha O que você acha que Eu e o Zé aqui A gente já falou tanto sobre isso Mas tanto Os colegas que vêm aqui A gente fala sobre isso Da profissionalização Da capacitação Dos dirigentes também Não adianta cobrar tudo Do treinador E os nossos dirigentes São aqueles caras Que são abenegados A maioria deles São pessoas que Têm a carreira deles Fora do futebol Mas ali Você sabe É um temporão Eles estão ali Uma temporadinha Vão ficar ali Um mandato Dois anos Depois eles saem Fica tudo na conta Do CNPJ do clube Deu certo Beleza Não deu certo O problema do clube E o treinador Comissão técnica Todo mundo carrega Esse fardo No currículo Se você sobe Você tem o mérito Mas se você cai Você carrega aquela mancha E por aí vai O que você acha Onde é que está o fio da meada Aí Meu carerom Por que quando você vem de fora Para ser contratado Você não serve Porque é de fora E ao mesmo tempo Eles querem os que são de fora A conta não fechou ainda É contraditório Na verdade Na verdade Não pesa nada disso Se você é de fora Se você é de dentro Depende muito mais De quem O que ir Quem te indica E vai te botar no clube Ou não vai te colocar no clube E Nunca Nunca se viu Eu acho A experiência E aquilo Que a pessoa já fez no passado Vamos citar um caso recente Luxemburgo No cruzeiro Wanderlei Meu amigo Trabalhei com ele Wanderlei Foi questionado Quando assumiu Para o cruzeiro Que ele era ultrapassado Precisa falar mais alguma coisa Precisa falar mais nada O cara Não tem que provar nada Para ninguém Os melhores treinadores Que o Brasil já produziu Entendeu E vários outros Que tem o mesmo caminho Lazzarone José Martins Tem muitos outros Que eu posso falar Então o que acontece O cara é questionado Quando ele pega Uma situação ruim O cara doa tudo Mas o que está ultrapassado Não serve Pô É brincadeira Isso aí é falta de respeito Para o profissional E eu acho Que no Brasil Não existe respeito Contra o futebol Lá fora Nós somos muito mais respeitados Do que no nosso país Talvez outros Que vêm de fora Talvez não Com certeza Quem veio de fora Para o Brasil Trabalhar como treinador A torcida E a imprensa É mais complacente Do que o treinador brasileiro E que não deve nada Para ninguém Diga-se por passagem Igual quando você falou Em relação a A experiência Você começou falando Da experiência Isso Você tem um cara Que é preparado Para dirigir um avião Só em aparelhos Digitais E o outro E começou a dirigir No teco-teco Com quem você vai voar Vai voar com um cara Que nunca voou De verdade E aquele que começou Com o teco-teco Passou por um avião melhor E passou por outro maior Até chegar no Boeing É a mesma coisa O treinador O treinador de futebol Tem que no meu entender Começar ali por baixo Amador Infantil Juvenil Júliores Vai ganhando experiência Vai experimentando Mas chega no profissional Já está preparado É normal Faz um resumo breve Das tuas Porque você trabalhou Em muitos lugares fora Desses lugares Que você trabalhou fora Que você levou O teu conhecimento Para fora Mas você também Adquiriu muito conhecimento Lá fora Eu queria que você falasse Para a gente Quais marcaram mais você E se tem um lugar ainda Que você não foi Que você gostaria de ir Para trabalhar com futebol Bom, um trabalho marcante Que eu não dava nada Assim A expectativa Foi em 2005 Quando eu fui para o Sudão Para o Rilau do Sudão Eu posso afirmar Eu fui tricampeão Lá em 3 anos Que eu dirigi o Rilau Ficamos em 3º lugar Na Champions League Da África Porque foi um feito Muito grande Tanto é que depois O Rilau contratou Muitos treinadores Brasileiros Pelo fato da gente Que a gente tem feito Um bom trabalho lá Então você vê Um país que Que tinha o futebol Que não tinha o poder Não tinha Digamos a força Das grandes equipes Da África E a gente vê A nossa equipe Ligando de igual para igual Com o Esperança Com o Arle do Cairo Que é o todo poderoso O Zamalio Desclassificamos Grandes equipes Do cenário Continental Lá da África Com uma equipe Que eles apelidaram Tsunami Africano E realmente Desclassificamos Tepê Mazembe E várias outras equipes Isso me marcou muito E eu acho que um pouquinho A mentalidade do futebol Do Sudão mudou Depois da minha passagem Por lá Que legal Que legal E qual Eu não sei exatamente O que você está pensando Em relação ao presente Mas A gente quando sai Assim do país O Zé tem muita experiência Fora também A gente enxerga O futebol De uma maneira diferente Tanto como Dentro das quatro linhas Como fora São experiências Assim Enriquecedoras O que que você Dentro dessas experiências Você imagina Que se você tivesse Uma oportunidade Seria muito bom Você gostaria De poder trabalhar Num determinado lugar Que você ainda não foi Eu não fui É Ah Emirados Árabes É um lugar interessante Eu acho interessante Não Eu nunca trabalhei Nos Emirados Mas os lugares Onde eu fui Por exemplo No Egito Só agora O ano passado Eu estava no Ismail Um time Que eles chamam de Futebol Brasileiro Do Egito É a terceira vez Que eu fui lá Então quer dizer Se a torcida Gosta muito de mim Do meu trabalho Então se eu não tivesse Feito um trabalho Convincente Não teria Trabalhado três vezes Na mesma equipe Entendeu Então é Eu não faço Muita expectativa Sobre o futuro Eu trabalho Com as coisas Agora Hoje mesmo Eu recebi uma proposta Lá pra fora Pro golfe Mas não Não acertamos Esse ano também Eu fiz uma cirurgia Coloquei uma prótese De padril E há quatro meses atrás Já estou zeradinho Graças a Deus Então esse ano Foi mais pra descansar Um pouquinho mesmo Mas eu graças a Deus Eu sou um cara Muito realizado Com o meu trabalho Eu acho que eu Eu tenho mais Coisas boas Pra falar Do que coisas bonitas E não tenho dúvida E ligado a essa A essa mesma Observação sua Esse período Que você Esteve fora Você acredita que Você meio que já respondeu De forma Implícita Mas você Por ter ficado fora Você acredita que Se estivesse aqui Se estivesse ficado No Brasil Pensando no cenário Brasileiro Hoje Você às vezes Não recebeu nunca Entendeu Clubs que eu nem ponho No meu currículo Que não Não acrescentam nada Entendeu Porque Não respeitaram A contratação Do treinador Mas Faz parte Faz parte do contexto Eu sou muito realizado E ainda Estou Como fala na gíria O meu papai Está on Ainda estou on Para Teimar mais um pouquinho De gasolina É Isso Era a próxima pergunta O teu entusiasmo A tua Porque às vezes A gente vai Eu tive a oportunidade De entrevistar O Parreira Entrevistei o Luxemburgo Aqui também São uns caras Assim Diferentes Vocês sabem Do que eu estou falando São uns caras diferentes Futebol Futebol foi generoso Com eles Assim Não estou dizendo Que foi sorte Não A vida é assim Você põe lá O seu conhecimento Para uns Dá mais certo Do que para outros E a vida é que segue E eu 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 vi o seguinte Que o Tanto Parreira Quanto Luxemburgo Com o tempo Você pega as fotos Deles O único cara Colega nosso Que eu vejo Que está sempre Tem um astral Muito para cima Acima da média É o Lazzarone Lazzarone tem um astral Assim Muito up É um cara Mas esses outros Colegas aí Eu reparo O futebol Ele deu uma amargurada Porque você via a foto Dessa galera Eron Sempre sorrindo Beleza Aí o tempo foi passando As porradas no futebol Elas dão Elas machucam E aí o pessoal Fica mais comedido Na hora de falar Como é que o futebol Na sua vida Ele foi E tem sido Com você Em relação As transformações Que ele causou em você E aí o que as pessoas Eram Como pessoa Eram Eu acho que Eu sou plenamente realizado Eu sou Uma pessoa Que não tem Nenhum tipo De ranço Guardo Nenhum tipo de Mago De ninguém Eu acho que O Papa do Céu Foi muito generoso Comigo Me deu a condição De trabalhar por aí pelo mundo. Aqui no Brasil também, eu trabalhei em muitos clubes, eu trabalhei em quase 20 clubes no Brasil, acredito eu, por aí, entendeu? Então, eu não me preocupo, eu me preocupo em cada vez procurar fazer melhor do que eu já fiz. Esse é o meu desafio, quando eu chego em um determinado lugar, fazer melhor do que o último trabalho que eu fiz. Você tem esse, você carrega isso com você, você tem isso aí. Eu tenho essa chama dentro de mim, tudo tem coisa mais gostosa que você chegar lá no Cairo contra o Zamalic, que já jogou aqui o Mundial contra o Corinthians, não sei se vocês estão lembrados disso, é um time grande lá, e tirar os caras de uma Champions League da África, né, o time do Sudão, é muito bom. Isso é um desafio, isso é a chama, né, essa adrenalina, né, Zé? Essa adrenalina faz parte do nosso trabalho, né? Ô Heron, assim ó, é um trabalho que a gente faz lá fora, que dá um prazer muito grande, porque ninguém que vai lá pra fora, pode chegar lá e não fazer nada, porque lá a gente é professor, a gente ensina como bate na bola, como corre, como se comporta fora do campo. Eu falo assim, pela minha experiência toda, eu fui executivo lá, eu fui roupeiro, eu fui supervisor, eu fui treinador, eu fui preparador físico, eu peguei bola atrás do gol, tudo que você puder e você sabe fazer ou não, você tem que fazer lá, né, porque lá não é simplesmente você chega lá, né, e dá uma tática ou faz um trabalho, não, você tem que ensinar, tem que mostrar, é tudo cru, então você vai aos pouquinhos e foi onde eu aprendi que a gente tem que dar o treinamento de acordo com o que você aparece, o que aparece na tua frente. Não adianta você querer fazer uma coisa que os caras não vão entender. Então é muito importante que você saiba disso aí e a gente aprende lá muito, você pegar os detalhes, você fazer as coisas com carinho, né, porque inclusive, né, Heron, lá eles têm uma carência afetiva muito grande, né, então você tem que ser pai, você tem que ser mãe, você tem que ser treinador e eu sempre falo pra eles, eu sei ser pai, mas também sei ser padrasto, se não cumprir as coisas, se não, se você, se não cumprir as determinações, as coisas que são boas pro grupo, pode crer que eu vou cortar e eu vou e eu sou duro e eu era duro com eles lá. E eles precisam disso, eles precisam de quem tem medo. Aí você falou que você tá realizado, que aqui no Brasil, eu acho que eu fui muito prejudicado, meu trabalho no Brasil em relação ao que eu fiz lá, porque eu fiquei muito tempo lá, né, e aqui no Brasil, apesar de eu ter trabalhado em muitos clubes no Brasil, mas eu acho que a minha carreira aqui sempre foi prejudicada porque eu me dediquei mais por eles lá, me dava mais prazer ensinar, mostrar como fazer a coisa, do que chegar aqui e ter essa confusão toda, três derrotas saem fora e é uma confusão, o jogador achando que o agente manda, que o dirigente manda, é muita confusão aqui. E eu não me adapto a isso aí, eu acho que o treinador ainda tem que ser o chefe, ele que tem que mandar, ele que tem que decidir, porque a cabeça dele que tá em jogo sempre. Então aqui a minha dificuldade maior foi essa aí. Lá você trabalha com tranquilidade, eles respeitam você e você ensina. Aqui você quer ensinar e tem muito jogador que acha que você tá... Eu tive um jogador que falou pra mim, isso é treino de criança. Então tá bom, faz. E o treino de criança ele caiu por cima dos cones todos e eu falei, ué, mas esse treino de criança você caiu e jogador de seleção brasileira. Ué, você caiu? É treino de criança? Esse é um questionamento que eu vou até colocar aqui pra gente debater, que eu acho muito importante os treinadores dentro da minha visão, da minha experiência. hoje todo mundo, aliás, tudo é modismo no Brasil, né? Lembra na época 80, a Europa começou a jogar 3-5-2, todo mundo no Brasil passou a jogar 3-5-2. Aí depois mudaram a forma de jogar, o Brasil mudou também pra 4-3-3. Esse é um ponto, copiar, copiar da Europa, eu acho isso péssimo. Segundo ponto, hoje eu vejo uma coisa que tá prejudicando a formação do jogador brasileiro, é que não existe mais esse trabalho analítico. Hoje é tudo pequeno jogo, é tudo sistêmico, corre pra cá, corre pra lá, mas aquela situação específica de finalizar, dar um drible, tirar do zagueiro, bater no gol, bater cruzado, bater no ângulo inferior, né? Pra fazer o gol, o cara joga a bola lá longe, você bota o cara pra treinar? De uma forma analítica? Ó, vamos treinar, porque treino é isso, né? Repetição do movimento, pra que você tenha excelência no gesto. Eu tive resultados também excelentes como você. Agora, no Brasil, isso aí vai ser retrógrado, vai ser ultrapassado, mas funciona. Ô Palmeiro, quantas vezes você agarrando, você já viu? A bola ser cruzada, bate na zaga, por exemplo, sobra no pé do atacante, na perna esquerda. O que a maioria faz, no foco em outro? Rapaz, ele vira o corpo todinho, é, ou isso. É o tempo de você chegar na bola. Sim. A gente não vai fazer o gol. Sim. A bola não tem alavanca, não tem força nenhuma. E os caras que viram o corpo todo, não? Vira o corpo todinho pra poder... Pra poder ajeitar na perna direita. Então, eu acho que a gente tá perdendo um pouco esse treinamento analítico, próprio de atacante, próprio de zagueiro, próprio de volante, próprio de meio campo. Eu acho que isso... Não podemos perder isso. Eu acho que isso é fundamental pra evolução técnica e individual de cada forma. você tem assistido, você tem assistido os jogos, eu imagino, e, mais uma vez, aquilo que você trouxe de fora. Como é que você tá analisando o futebol hoje no Brasil, a gente tá aí perto da Copa do Mundo, a gente já tá aí um bom tempo sem ganhar um título. Não estamos aqui analisando o trabalho do Tite, não é isso. Eu tô falando de uma maneira genérica, geral. O que que você tem visto? Série A, série B... Alguma coisa que tá... Você já deu uma letra aí, né? Em relação ao treinamento, né? Você já deu uma letra. Beleza. Porque você tá percebendo no jogo que, de repente, tá faltando isso, esses enfrentamentos, esse diferencial. É... Mas é só isso. O que mais que você... Você tem visto que tá te incomodando? Vamos lá, vamos lá. O que me incomoda? Um time jogar noventa minutos e chutar duas, três vezes ao gol. Você já viu isso? Às vezes não chuta nenhum, Zé. Nenhum chute a gol. Como é que vai fazer gol se tu não chuta no gol? Aquele tic-tac, vira, 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 perde, aí volta, marca novamente, pega a bola, vira, 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 vira... Cara, eu não consigo. Eu desligo a televisão. É um jogo que não dá pra seguir, não dá pra seguir. É verdade, é verdade. É um marasmo das duas equipes, que o cara pega a bola, ao invés de tocar, um companheiro tá dois, três metros de distância, tenta driblar, perde, aí o outro vai, tenta driblar de novo, perde de novo. O que que é o futebol? O que que é o futebol pra você, Heron? O que que é o futebol? Gol. Futebol chama-se gol. Se você, como treinador, tem que fazer a equipe, chutar no gol, pelo menos cruzar, ou chegar na área adversária. Se você não conseguir fazer isso, não adianta ficar berrando na beira do campo, ter esse joguinho pra lá e pra cá. E aí entra um outro aspecto também, né? Da questão... Heron, Heron, só assim, acrescentar o do gol. Quanto mais chance você criar, mais possibilidade você tem de fazer o gol. Se você criar uma chance de fazer o gol, é muito raro. Claro. Então, você tem que criar. Se você toca a bola pro lado, pra trás, pro lado, pra trás, e vai lá e cria duas, três chances, a possibilidade de você ganhar é pouca. Com certeza, com certeza. Quanto mais chance você criar, mais chance você tem de ganhar o jogo. É a probabilidade. A probabilidade, pô. Então, a gente toca a bola pra trás, toca a bola pra trás. E uma coisa que eu percebo, que eu fico revoltado, eu aprendi lá com o Pinheiro, no Juvenil, no Infanto Juvenil do Fluminense. Pegou a bola, tem que virar o corpo direto pra frente pro gol do adversário. Aí, hoje, eu olho e o cara pega a bola, a primeira opção dele é virar as costas pro gol do adversário e virar pro goleiro dele. Não, nem de lado pra ver. Não! Às vezes ele tá sozinho, mas não, ele já girou o contrário e volta com a bola, que ele não vai pra frente, rapaz. Não dá. É verdade. Uma outra coisa que eu tenho observado, isso aí é falha até de treinador, na minha opinião. Pegar um jogador com o talento do Luiz Henrique, esse jogador do Fluminense, que ele é um talento, e colocar na ponta direita, ele se limita a jogar ali, o cara que bate bem com as duas pernas, o cara que se movimenta bem, passa bem, cabeceia bem, se limita num espacinho de campo ali, fica preso, que os caras já sabem, marcam com dois ali, e ele tá preso num espaço de campo. Dá pena de ver esse menino jogar. Dá pena de ver. Dá pena de ver. Eu acho até uma coisa também. Hoje o futebol brasileiro tá numa situação que o meio campo, ele foi deslocado pras laterais, né, como você acabou de citar aqui, pras laterais. Quem é que faz o passe da infiltração? O volante. É isso? Se você tem um volante bom, até vai dar, mas eu acho que acabou aquela criação. O cara, o talento, o gênio, aquele cara que pega a bola, não, vem pra mim que o jogo é em mim. Dá em mim e entra que você vai receber. Então a gente tá colocando em risco o nosso padrão, quer dizer, a condição dos nossos meias, porque a gente tá limitando muito pelas laterais. Isso tá acontecendo de uma forma geral, entendeu? Então você vê, equipes. Tem hoje as equipes que são candidatos a ganhar alguma coisa. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. O que que eles têm em comum? São agudos. Eles vão pra dentro do gol. Eles vão pro ataque. Eles vão em direção ao gol. Enquanto os outros filhos naquele... Aí inventaram a posse de bola. Tem 60% de posse de bola. Não tem nenhum chute. O outro tem 40%, chutou uma vez, fez o gol. Quer dizer, ter posse de bola sem chutar no gol não significa nada. Acho que já foi muito debatido, né? Até sendo um enfadão em repetir essas coisas. Mas o futebol... Geraldo, isso aí é uma ilusão. Isso é uma ilusão a posse de bola. Sabe por quê? Eles falam a posse de bola, mas não fala onde... Desses 60% que o cara teve de posse de bola, eles não dizem onde foi a posse de bola. E normalmente é do meio do campo pra trás. Com certeza. Com certeza. Eu fiz um apanhado de um jogo. Não vou falar o nome do clube. Ele deu... Ele deu, assim... 60... Ele deu, vamos supor, 300 passes. 300 passes. Mais de 50%, 60% foram no campo deles. Dos 300 passes que eles deram, 60% foi dentro do campo deles. E o resto foi da intermediária pro campo deles. Entre a intermediária e meio do campo. Dentro da zona do agrião, lá na... No... 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 Não foi. Não adianta nada, pô. Você manter a posse de bola, não tem o campo, pô. Se o gol... Você tem que fazer o gol lá. Isso é muito esclarecedor, Paulo. Isso é muito importante. O Didi fazia... O Didi fazia treinamento, assim... Só pode três caras pegar na bola até chutar o gol. No gol. Se o terceiro pegasse na bola no meio do campo, ele tinha que ir pro gol sozinho, driblar todo mundo, porque ele não podia passar pra ninguém. Ou chutar no gol no meio do campo. Então, quem pegava na bola tinha que arrancar o máximo possível, pra dar pro segundo que arrancava o máximo, pro terceiro que fosse pegar na bola, tá perto do gol. Agora os caras dão 300 toques pra trás, meu filho. Aquele cara que pega e vira em cima do adversário, que arrebenta, que abre a defesa... Não. Não tem mais isso. Muito difícil. Não tem e não pode fazer porque não joga. Os caras sacam ele. Porque perde o gol. Eu me lembro, no meu tempo, o Zico driblava, perdia e a gente tava ali pra proteger. O Riverino perdia, tava pra proteger. O Paulo Zacaju e todo mundo. Hoje, quando o cara dribla e perde, os caras reclamam. O próprio jogador do time dele reclama. Ei, passa a bola. Tá bom, passa a bola. Não resolve o jogo. Só resolve o jogo quem dribla. Só resolve o jogo quem dribla. Quem abre o adversário, né? Quem abre o adversário. Por isso, os europeus vêm buscar os caras da América... E vinham buscar os da América do Sul. Agora não tem mais, não. Acabou o Messi, acabou o Neymar, acabou. Já era, meu filho. Vai buscar em outro lugar. Aqui, não. A gente já tá pegando os caras da América do Sul mesmo. Os caras ruins pra caraca. E aí, Heron? Qual é a solução, Heron? Levando em consideração tudo isso que vocês falaram, a gente tem aí o Neymar e alguns atletas que saíram vendidos pelo Santos. Tem uns jogadores aí que a gente... Mas a gente não tem outro Neymar. A gente não tem um cara... Um jogador que pega a bola e faz diferente. E vocês falaram aí uma coisa que é o seguinte. Essa coisa de receber a bola de costa pro gol do adversário e ficar tocando pro lado, é um desperdício. Eu vejo o Neymar fazer isso direto. Ele sai lá do ataque. Aí fica batendo, trocando figurinha ali no meio de campo. Eu não vejo objetivo nisso. Pra mim, quando ele rendeu mais, foi no Barcelona. Quando ele jogou encostado no ataque, numa determinada zona. Ele recebia a bola ali e ele fazia diferença. Ele tinha uma disciplina... Não tem atenção pra isso. É, é. Não tem atenção. O que eu percebi é o seguinte. O treinador disse pra ele. Você vai ficar ali. Se você sair dali, eu te tiro. É pra você jogar ali. Então ele jogava lá e ele deu resultado enquanto ele jogou ali. O que a gente vê hoje? Essa indisciplina tática. Porque o jogador corre o campo todo, fica... É o que o Zé falou, né? É uma coisa você... Não é disciplina tática não. É a tática que estão querendo que o cara faça mesmo. É. Pois é. O que é pior, né? O que é pior. O que é pior? Isso que nós estamos falando é filosofia de jogo. Eu, nas minhas equipes que eu dirijo, o objetivo é o gol. Se não chutar no gol, não criar situações pra fazer o gol, é onde a gente vai trabalhar incessantemente. Posicionamento, pra onde correr, a gente pode fazer tantas jogadas. Algumas pessoas falam da liberdade pro atleta, né? Pra decidir. O Pepe Guardiola fala, eu levo meus jogadores até a entrada da área. Ali é a qualidade. Mas não dá pra fazer isso em toda a equipe. Isso aí é uma equipe muito especial. Eu sou adepto a você posicionar, pelo menos a partir de um princípio, do início do trabalho. Bom, vamos fazer umas três jogadinhas aqui na entrada da área. Você recebe, você passa, a bola sai aqui, a segunda bola entra, tal, tal, tal. Bom, criamos duas, três coisas. A partir dali, os próprios jogadores começam a criar em cima disso. Mas ter uma base, deixar pelo atleta resolver lá fora não vai funcionar. No mundo do ar não vai funcionar. Sim. É ou não é, Zé? Tem que botar os caras lá. Você vem aqui, você sai aqui. Se não, não funciona. Entendeu? Você tem que dar uma base. E aí eles criam em cima daquilo ali. Mas tem que ter uma base. Mas eles criarem sozinhos não criam. Ninguém cria. E aí, aqui, hoje em dia, eu não vejo esse tipo de posicionamento. Vejo rodar muito, a bola rodar muito. Mas eu não vejo a mesma jogada duas, três vezes, com alguma exceção, é claro. Mas vamos generalizar também, porque tem coisa boa. A gente tá falando, de uma forma geral, o futebol brasileiro, como eu gostaria que fosse. Mais qualidade, mais trabalho com meia, trabalhando com os atacantes. Aquilo, meia volta lá atrás, os atacantes voltam lá atrás, pra tocar a bola no volante. Foi um desgaste necessário. Eu vou fazer uma pergunta aqui, pra gente discutir. Qual a finalidade de tocar a bola? Pro lado e pra trás, pro lado e pra trás. É pra cansar o adversário? É pra ficar mais longe do gol? Pode ser. É pra esperar o adversário cansar e errar. Mas só tem 45 minutos. Se o cara estiver bem preparado, vai cansado e vai errar. Se você não jogar a bola na área dos caras, pro cara errar. Porque a bola na área é que vai fazer o cara errar e sai o gol. Né? Porque senão não vai. Se você não chegar a pé da área, você não vai fazer gol. Tem como. Ninguém mais chuta de fora da área como tinha um Pepe, um Jair da Rosa Pinto, sei lá. Esses caras, aqueles caras, o Redder, o Nelinho, ninguém chuta mais de fora, de longe. Tem que entrar na área. Aí toca, 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 toca. Tu vai cansando de ficar doeu. Eu vou olhando assim, ó. Eu vou olhando assim na televisão, aí eu desligo, vou embora, vou dormir. Chego na cama, tô assim ainda, com a cabeça olhando pra lá e faz... É muito toque, pô. Tem razão, tem razão. Eu acho que a gente não precisa imitar ninguém. Nós somos, né? Referência do mundo todo. Onde você... Confirma pra mim se eu tô falando certo. Onde eu chego, qualquer país que eu chegue, os caras falam assim. Professor, nós jogamos gols brasileiros, não é? Nós não temos assim um pouquinho do futebol brasileiro? Todos os lugares onde eu fui. Todos, é isso mesmo. Todos... Todos querem ser brasileiros. Todos. Sem exceção. Onde eu passei? Então, nós não precisamos copiar ninguém. Nós temos que fazer o nosso futebol, a alegria. Pô, no outro dia eu vi o Neymar dar uma lambreta lá, ganhou um cartão. Uma coisa absurda. Pode um negócio desse? Pô, isso é um assíntio. Isso é um assassinato do futebol. Eu, se eu sou o Neymar, eu saio do cão e vou embora pra casa. Eu, se eu sou o Neymar. Eu, se eu sou o Neymar. Tem que jogar mais... Então, o Garrincha, coitado do Garrincha, humilhou muito... Até eu que humilhado pelo Garrincha. A Duda ia pra dentro, driblava, dava caneta, dava lençol. Arrastava todo mundo, entrava dando gol com bola e tudo. Acabou? É isso que nós precisamos, entendeu? Bom dia. O futebol brasileiro é isso. É isso. Exatamente. É a criatividade do jogador, a liberdade que o jogador tem dentro daquilo que a gente programa, de criar. Eu estive conversando com um menino, o menino agora do Boa Vista, ele tem 16 para 17 anos. Até entrou já no primeiro time do Boa Vista, fez um gol, depois fez um gol de falta no outro dia e eu falei pra ele, rapaz, você tem que cumprir o que o treinador fala. Faz, manda você fazer, mas não só aquilo. O que ele fala vai ser 30% do jogo. 70% é com você. Se ele te mandar ficar aqui, porque no outro dia ele tava treinando só num lado do campo, igual eu falei lá do Luiz Henrique. Aí eu falei, tu vai fazer só isso, mas o treinador que mandou, não. Você vai lá do outro lado e volta pra fazer o que o treinador mandou. Vai lá no meio e volta pra fazer o que o treinador mandou. O que o treinador mandou, se você fizer só isso aí, tu não vai a lugar nenhum. Você tem que fazer o que o treinador mandou e mais as coisas que você pode fazer e ajudar o time a ganhar. Porque se você for lá do outro lado e fizer o gol, o treinador não vai brigar com você, não. Mas se você ficar aqui e não fizer nada, o treinador vai te tirar, pô. Então você tem que fazer o que o treinador mandou e mais o que você sabe fazer. Criar. Criar? Liberdade pra criar. Liberdade pra criar. Liberdade pra criar. Se você não fizer, e um garoto até é bom jogador. Ele vai ser bom jogador se houver uma orientação melhor pra ele. O cara ganha confiança, né, Zé Mario? Cada jogo que passa, o cara vai ter confiança. E vai pra cima, vai pra dentro e cada vez mais confiante. Esse é o caminho, Palmeira. Eu sei quem tá de fora, a gente sabe que não é assim, porque a gente é da bola. Mas quem tá de fora, não imagino o tamanho da responsabilidade de dirigir uma seleção brasileira. A gente quer futebol show, a gente não quer vitórias simples, a gente quer dois, três gols, quer que vença e convença. Mas eu vou voltar na pergunta, o que que, olhando o cenário mundial, meu caro Heron, Copa do Mundo chegando, quem que você viu que você falou assim, puto, essa seleção aqui é diferente, a gente vai ter trabalho pra passar na primeira fase. Como é que você, de forma genérica, né, repito, não estamos aqui avaliando o trabalho do Tite. De forma genérica. Como é que você analisa hoje? Até porque também, ele é uma vítima. tem uma coisa muito interessante que o Lazzarone falou aqui uma vez, eu achei, eu nunca tinha, talvez eu tivesse visto daquele jeito, mas não do jeito que ele colocou, porque só... Heron, você tá aí? Tá. É, deu uma, deu uma picotada, né? Ah, aqui pra mim tá ainda. É. Você tá aí? Você tá aí? Você tá aí, Heron? Tá, tá beleza. Tá. É, eu ia dizer o seguinte, Heron, tá me ouvindo? Tá. Tá travando a imagem. É. É. Não sei se... Mas a sua também tava travando, Palmeira. Tava, é? É. Tá aparecendo agora? Sim, sim, tá legal. É, a internet tá meio, tá meio instável aí. Tá me ouvindo, Heron? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo bem. O Lazzarone falou assim, e é muito interessante isso, porque pra gente chegar e ganhar as copas que a gente ganhou, aqueles que, assim como ele, não conseguiram ganhar, deixaram um legado importante, né? Montaram um time, colocaram jogadores, todos os treinadores que passaram pela seleção, eles têm, eles deixaram a cota de contribuição deles, porque eles foram importantes. Eles foram importantes em algum momento. Então, né? Não foram só aqueles do Penta, né? Claro que eles se destacaram, porque não tem o que dizer. Mas, cada um deixou ali a sua cota de contribuição. Eu tô dizendo isso pra falar do Tite. O Tite, de repente, ele é a bola da vez. Embora tenha sido o treinador da última Copa, então a responsabilidade dele aumenta. Porque ele teve mais tempo que os outros pra fazer algo diferente. Talvez essa seja, eu como torcedor, a minha maior cobrança em relação a ele. Pô, eu queria ver algo diferente. E eu, particularmente, não vi. Eu não tenho visto isso. Pra mim, a gente estacionou e pra baixo. Agora, perguntando ao treinador Heron, né? Que viajou pelo mundo, conhece o futebol lá fora, acompanha os jogos. O que que a gente... Qual é a perspectiva que a gente tem pensando em Copa do Mundo, Heron, na sua visão? Olha, Palmeira, eu acho que a nossa equipe tem qualidade. É uma equipe que tem qualidade. São jogos, havendo uma reformulação na seleção brasileira. Mas eu acho que eles ainda não têm peso pra encarar uma Copa do Mundo. Eu acho que essa seleção brasileira, apesar de estar aí disparado a classificação, né? Nessa fase classificatória. Mas eu acho que na hora de uma Copa do Mundo, que é a hora da onça beber água mesmo, eu acho que não vai ter um suporte, um suporte psicológico forte pra aguentar o trampo. Qualidade tem. É inegável a qualidade. Mas precisa ter mais peso. Tem um futebol mais sólido. É um futebol que, como um gol, já desespera tudo. Aí já começa a brigar, já começa a ligar cartão desnecessário. Eu acho que isso é importante pra Copa do Mundo. E eu, nesse momento, não vejo a seleção brasileira com esse perfil. Ô Heron, a gente viu uns dias atrás aí o Cuiabá deu uma canseira no Flamengo. O Flamengo bateu de um lado, bateu do outro, sacudiu a roseira, tentou de tudo quanto foi jeito. E o Cuiabá segurou ali. Aí, no outro dia, você vai ouvir os comentários. Ah, jogou por uma bola. Ah, o time jogou na retranca. Ah, não sei o quê. Amigo, ele fica... Caramba! Agora, veja bem. A gente, em cima do seu comentário. A gente tem uma camisa que ela pesa. Todo mundo, quando joga com a gente, joga fechadinho. E joga por uma, por duas bolas. A gente saiu pra Bélgica assim. Todo mundo sabia que eles iam espetar a bola na frente pro Lukaku lá. E o negão ia passar por cima mesmo. Ele ia passar por cima. Se não tivesse uma sobra, sobra com sobra, ele amassa e atropela. E não deu outra. Então, aí eu falo pra você. Pô, então, peraí. Eu cansei de ver jogos do Brasil na Copa do Mundo em que a gente amassou, amassou, amassou. A gente tinha qualidade pra fazer a diferença. Um jogador tirava dois, três e abriu clarão. E a gente conseguia furar o bloqueio e ganhar jogo. Eu não vejo isso hoje. Eu não vejo... Eu vejo duas linhas de quatro adversárias. A gente não consegue furar. Pô, tomando dificuldade pra ganhar de Colômbia, dificuldade pra ganhar de Venezuela. Cara, a gente metia quatro, cinco nesses times e dava o troco ainda pra eles. Então, assim... Não tá faltando, Zé, pra gente. Não tá faltando pra gente capacidade pra amassar esses caras, furar esses caras. A gente tá muito burocrático. É assim que eu vejo. Fique à vontade, Zé. Olha só. Eu, assim... Eu acho que quem pode criticar o Tite somos nós, ex-jogadores que militamos no futebol. O que estão fazendo com o Tite na imprensa é uma sujeira. É uma covardia, né? É uma covardia. Porque todos eles analisam o resultado. Nunca ninguém falou, o fulano trabalha mal e demite o cara. Não, o fulano perdeu o jogo e demite o cara. Aí ele ganhou tudo, pô. Não importa como, porque não importou, nos outros casos, o cara ser demitido. Se o time jogou bem, se o time não jogou bem. Perdeu, rua. Ele agora tá ganhando tudo, os caras querem que demita ele. Agora, aí a gente vai analisar se o time tá jogando bem ou não. O time não tá jogando bem, porque tá jogando o que todo mundo tá jogando. Todo mundo tá fazendo a mesma coisa. O time do Brasil não tá fazendo nada diferente, nada do que a gente sempre fez. De chegar lá e fazer diferente pra ganhar o jogo. Tá fazendo igual. Então, aqui na América do Sul, o time do Brasil, como o time do Flamengo, é o melhor na América do Sul. O Flamengo e o time do Brasil. Mas quando chegar na Europa, vai jogar a mesma coisa que os caras jogam. Até porque todos os caras que estão jogando são os caras que jogam na Europa. Eles vão jogar igualzinho. Aí vai ser por uma bola. Aquele que tiver uma sorte, aquele que tiver melhor no jogo, vai ganhar. O que era diferente na nossa época do grande futebol. Porque os times... Quem é que vai ser campeão? Inglaterra, Brasil e Alapá. Quem é que vai ser campeão? Alemanha, Brasil e Alapá. Por quê? Tinha Garrincha, Pelé, Fulano e Beltrano e Romário e Bebeto. Esses caras todos que desfaziam as defesas. Hoje nós não temos ninguém pra desfazer a defesa. O único que poderia fazer isso era o Neymar, que perdeu o foco no futebol. Hoje ele não tem prazer em jogar. Ele vai estar ganhando lá. Enquanto derem dinheiro pra ele, ele vai ficar dentro do campo. Enquanto o convocarem pra seleção, ele vai trazer os parças dele, fazer aquela balbúzia toda dentro do hotel da seleção e vai ficar por isso mesmo, porque ninguém fala nada. Porque ele já foi o melhor. Eu era fã dele, acho que ele é um dos jogadores que, naquelas outras seleções brasileiras do nosso tempo, ele poderia ser um bom reserva. Titular, sem chance, mas um bom reserva. Ele e o Thiago Silva, eu acho que seriam os únicos dois jogadores que teriam chance de alguma participação de reserva lá na outra seleção. O resto pra mim não tem, não tem a mínima chance. E vai estar jogando nada igual. Então eu acho que a gente não pode criticar o Tite. A imprensa não pode, o dirigente não pode. Por quê? Porque eles analisam o resultado. E o resultado, o Tite, ninguém fez melhor do que o Tite até agora. Ganhou tudo, todos os jogos da eliminatória. Então nós sim podemos, aqueles que analisam o trabalho, a maneira de jogar, sem se preocupar com o resultado, porque o resultado é importante em qualquer esporte. Mas eu acho que, primeiro de tudo, a satisfação de jogar bem é muito maior. Eu, na minha profissão como jogador, isso sempre eu tive na minha cabeça. Ganhar é importante, mas jogar bem é muito mais importante. Você, como jogador, saia de um campo derrotado, pô, era ruim demais. Mas você ter a consciência que jogou bem, como eu já cansei de falar isso, no jogo do Fluminense contra o Palmeiras, no Pacaembu, a máquina, nós trucidamos o Palmeiras, trucidamos, fizemos uma partida excepcional, o resultado 3x1 Palmeiras. Quando a gente chegou no vestiário, a gente sentou e ficou olhando para cada outro e disse, como? Agora o Palmeiras tinha a Leivinha, Luiz Pereira, Dudu, ADM da Guia, e daí por diante, pô. Mas a gente tinha a satisfação de ter perdido para um time que era bom. E de ter jogado bem. Eu acho que a maior satisfação do meu tempo era eu sair, pelo menos para mim e vários jogadores, era sair do campo e falar assim, pô, que partida que a gente fez, a torcida aplaudiu. Eu ia falar isso. Às vezes tem casos que você perde o jogo, mas é tão aguerrido, joga tão bem, que a torcida reconhece o esforço. O peso da derrota diminui, pô. É. Hoje, você perde de 7x1 para a Alemanha e os caras saem como se nada tivesse acontecido. Deixa eu fazer... Ô Zé, legal, deixa eu fazer um gancho nessa tua colocação aí, que é o seguinte, Heron, não falta para os jogadores também eles botarem aí a carinha deles à tapa porque ah, ganhou, mas não está convencendo, é tudo culpa do treinador. Mas na hora, lá dentro do jogo, lá dentro do campo de jogo, é o jogador que vai resolver, é ele que resolve, é ele que tem que tomar atitude, é ele que tem que ter coragem, é ele que tem que ter a criatividade para sair do ferrolho que o adversário faz. O que eu percebo é que criou-se um conceito de que tudo é culpa do treinador e esqueceram que o treinador não joga. O treinador é uma parte importante dessa engrenagem. Romério, Romério, presta atenção só. O jogador hoje, ele não acha que ele tem que resolver. Ele vai lá, como a seleção brasileira tem 90% de jogadores na Europa, e quem jogou contra times europeus, como eu joguei bastante, é assim ó, o europeu pensa assim, eu fiz o meu melhor. Perdeu, perdeu, vou para casa tranquilo. É um trabalho, é um trabalho. E os jogadores que estão jogando na Europa, eles vêm com esse pensamento. Ih, tá ruim, não tá ruim, tá ruim, tá ruim, e aí? Cadê? A própria Argentina não reconhece o Messi. Por quê? Porque o Messi não tem na cabeça o que o Maradona tinha. Dá pra mim que eu vou resolver essa droga. Não tem mais esse troço. Não é que assim, ah, não tem um jogador, não. Não tem um jogador com essa cabeça de falar assim, dá pra mim que eu vou resolver esse troço. Tá ruim? Dá pra mim. A gente quando jogou, eu joguei em 72 no Flamengo, a gente falava assim, tá ruim, dá no Paulo César Caju que ele resolve. A gente metia ali, Paulo, é com você agora, meu filho. Pegava no Rivelino, pegava no Zico, Zico é com você, joga nele. Eles tinham essa preocupação na cabeça. Hoje, nenhum deles tem. Não deu. Porque joga na Europa. É um trabalho. Não deu, deu, não deu. Paciência e poupou pra casa, pô. Esse é o grande problema. O que eu tô questionando é justamente isso. Os jogadores não... Eu me lembro das últimas Copas que nós ganhamos. A gente viu o Dunga, por exemplo, pegar, bater de frente com todo o time. Ele mandava mesmo. Ele brigava com quem ele tinha que brigar. Você via que tinha sangue no olho. Isso, do colega, do companheiro. A gente tinha uma seleção, você tinha Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho. Espera aí, meu amigo. Esses caras ali dentro, eles iam, se pegavam. O Ronaldo, o fenômeno, o cara teve convulsão. O estado emocional do cara foi tão a pique que o cara teve uma convulsão dentro do vestiário. Pô, aí a gente perdeu uma das competições. Mas aí no outro dia o Neymar tava abraçado com o Messi, dando risada com a roupa ainda da seleção sem camisa no campo. Isso aí marca. Entendeu? O que o Zé tá falando assim... Pô, o cara não fica chateado? O cara não tá pé da vida porque perdeu uma decisão pra argentino? Fala, Eirão. É, o que eu falei anteriormente, né? Eu acho que a seleção tem qualidade, mas não tem peso. O que seria isso? É isso aí. É um cara que tem sangue nos olhos, é um cara que tá dando de campo, que tá gritando e que não deixa a coisa desandar, né? Desandar a maionese porque é percalço, né? Às vezes, um jogo, né? Lembra a Holanda contra o Brasil? Felipe Melo, a bola batendo o Felipe Melo na cabeça com o goleiro. Era o Júlio César, se não me engano, não é isso? É, o... Não foi isso? Foi 2 a 0. O da Alemanha foi. É, foi da Holanda. E até ali o Brasil tinha ganho tudo, não tinha perdido nada. E a partir dali, no jogo, perdemos os jogos e acabou o nosso sonho. Então eu acho que a seleção brasileira, no meu modo de entender, tem qualidade. Eu acho que foi muita gente convocada, né? Mas é uma questão do Tite, é o trabalho dele, eu não tô dizendo que... Mas eu não vejo até hoje um perfil que vai jogar na Copa do Mundo e que tá preparado. Pode ser que até lá as coisas aconteçam, mas acho que tem pouco tempo pra isso. Pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Quase tempo nenhum. Eu tive o prazer de jogar, não joguei como, joguei contra o Zico. O Zé tá falando de criatividade, você tá falando do meia, do cara que cria, né? Daquele cara que faz a diferença. O Zé é um gênio. Meu amigo, o cara dominava a bola assim e ele achava espaço. Você falava assim, não é possível que esse cara achou esse gênio. Eu tô aqui de frente. Visão privilegiada, eu não vi o que esse cara viu. Esse cara é diferente, né? E outra coisa, os caras tinham realmente sangue na veia. O cara tinha sangue no olho. O cara, ele dava vida, ele tinha amor. Eu acho que tudo, tudo isso junto é temeroso. A gente acurta... Ô Palminério, eu em 91, eu era auxiliar do Vanderlei no Flamengo. Nós saímos do Bragantino pro Flamengo. E o Zico tava se preparando pra ir pro Japão. Eu tive a oportunidade, porque o time viajava, eu ficava ali treinando a meninada, né? Os reservas, no caso. E o Zico já tinha feito uma carreira maravilhosa no Flamengo. Cara, o que ele falava pros meninos, o que ele orientava dentro de campo, ali apitando, o que seria um treino só pra manutenção, o Zico se preparando pra ir pro Japão. Era uma aula de futebol do Zico dentro de campo pra molecada. E acabava o treino, ele já tinha jogado pra ir pro Flamengo. Ele foi pro Japão. Perão, vamos ali comigo? Dez bolinhas, vamos bater uma falta? E cada pintura, o cara nem precisava mais, entendeu? Mas tinha aquela chama dentro dele, aquela coisa... Hoje em dia o cara nem apita o treino pra acabar, já tá todo mundo correndo, já pegando carro, já ficando de roupa. E já vai embora, até logo, um abraço, com Deus. Então, você vê, você trouxe outra, levantou outra bola aí. Você levantou outra bola. O jogador hoje tá mais preocupado com a fotografia do que com o futebol dele, né? É verdade. Aí o cara quer bater a falta no jogo, mas nunca treinou. A probabilidade de dar certo é mínima, porque não treina praquilo. A gente na hora quer bater, quer brigar com outro que treinou, né? Como é que a gente vê isso aí? Em várias competições, até na Europa mesmo. Um brigando com o outro, deixa eu bater, deixa eu bater, deixa eu bater. Mas aí vai dar a mão do treinador, de se impor. Vai ele... Às vezes o treinador também não fala nada. Deixa ver quem ganha no berlo. No grito. É, é. O pau vai torar lá e fica feio pra quem tá olhando, né? Isso é aquelas vergonhas, aqueles vexames, né? Mas aí eu volto na pergunta. Qual a solução, Heron? O que que você vê, assim, a curto prazo? Ou a médio prazo? Que talvez a gente... Que o Brasil... Eu vou dar um exemplo. A Alemanha disse que tinha um projeto de 10 anos pra mudar o futebol dentro do país. E isso foi feito. E eles ganharam uma Copa do Mundo. Mas eles se prepararam 10 anos antes. Quem não sabe, acha que foi por acaso. Isso começou nas escolas, né? Nas escolas, né? Nas escolas, lá embaixo. Quer dizer, eles se prepararam. Talvez nós não estejamos papando mosca, meu Caleron. É... A gente não tá revelando com o mesmo volume que revelava. Os clubes pequenos. Aqueles que pegavam os jogadores da periferia e acabavam depois oportunizando que esses jogadores fossem pro time grande. A maioria fechou. Quebrou. Então, assim... Não tem renovação na mesma... Embora a gente seja um país enorme, né? E o atleta brote no meio da terra. Mas parece que o volume diminuiu. E a qualidade também. O que que você... Fala aí. Eu sou um pouco mais otimista que o Zé Amaro. Eu acho que ainda nasce muito jogador bom. Muito talento. Eu acho. Eu acho que o futebol brasileiro não tem estrutura profissional mesmo pro Amador. Com salvo algumas exceções. Eu acho que... É... O que que o... Por exemplo. Eu ano passado. O ano retrasado, se não me engano. Desculpa. Tá me falhando agora. Eu fiz um curso da CBF. Por ser obrigado a ter o curso pra trabalhar no Brasil. Na série é aquela coisa que aconteceu. É. Depois de 40 anos trabalhando no campo de futebol. Tudo bem. É uma... Mas o que? Qual o direcionamento do futebol brasileiro dos últimos 10 anos? O que foi feito? Assim, pega assim uma pessoa como o Zé brigando com mais alguns treinadores. Brigando por alguma coisa pra melhorar a nossa classe. Que nem isso até agora a gente conseguiu. Né? Nem a lei... A lei Caio Júnior. A lei Caio Júnior tá em trâmite ainda e até agora nós não conseguimos nenhuma melhoria. Então as coisas são muito emperradas aqui. Esse planejamento de 10 anos na Alemanha, se você transferir uma coisa séria pro futebol brasileiro, eu acho que os futuros vão ser bem melhores. O talento que a gente tem. Mas o que não dá pra aceitar é o futebol hoje, a mesma organização e a mesma estrutura de 20 anos atrás. Ou seja, quais os nossos treinadores que tiveram a oportunidade de se reciclar, de melhorar, de crescer nesses 20 anos, nesses 10 anos? Entendeu? Eu quero dizer pra você. Então o futebol nosso é meio que tupiniquim. Eles não tiveram essa preocupação de evoluir. E assim os jogadores também. Eles vão crescer fazendo a possibilidade que dão pra eles. Eu acho que o futebol brasileiro tem jeito sim. Eu acredito muito no futebol brasileiro. Eu acho que a gente tem talento pra isso. Mas a estrutura do futebol brasileiro ainda é muito amadora. Infelizmente essa é a realidade. O planejamento que a Alemanha fez é pra Alemanha. A gente pode fazer um planejamento pra 10 anos da nossa maneira, da nossa característica. Não pode fugir da nossa característica. Eles não fugiram da característica deles. Eles organizaram aquilo que eles achavam lá pra eles. Nós não podemos imitar a Alemanha com a mesma coisa. É o que eles querem fazer. Eles querem imitar o europeu. E tá ferrando a gente. Eu também acho, Euron, que os jogadores continuam com o mesmo DNA. Só que estão sendo mal trabalhados para o DNA deles. Para a característica deles. A nossa característica de jogar futebol. Nós estamos sendo atrapalhados. Não pode driblar. Eu já falei aqui. Um menino da minha escolinha saiu da minha escolinha. E foi pra escolinha do Barcelona aqui. Eu falei. Vai mesmo. Pagou mais caro. E é sempre bom mudar. Aí passou um tempo. Quando eu olho. Eu não tenho ido muito na escola. Quando eu vi ele tá lá sentado. Ué. Você voltou? Voltei. Lá não pode driblar. Eu dribri a primeira vez. Tomei uma bronca. A segunda eu fiquei 10 minutos sentado de castigo. Não é fácil. Você vai ver. Ô Zé Mário. Uma vez eu visitei. Eu fui jogar contra o Orlando Paris na África do Sul. África do Sul. Que não tem uma história muito forte a nível de selecionado. A nível de Copa do Mundo. O campo do... O CT do Orlando Paris tinha 10 campos oficiais. 10 campos oficiais. Todos eles gramados. E você encontrava a tarde. 5 a 5, 6 anos aqui. 6 a 7 anos aqui. 8, 9 e 10 anos aqui. 11. Os 10 lotados de criança. Material à vontade. Bola. Pelo menos eu contei ali. Pelo menos umas 15 a 20 bolas em cada pedacinho daquele. Uma vez o campo era dividido no meio. Metade criancinha e metade do outro lado. Eu te pergunto. Qual o clube no Brasil que tem isso? 10 campos de futebol de treinamento de criançada. Material. Me fala aí um que tem isso. Heron, eu fui saber que os clubes estão cobrando dos meninos. Os pais estão pagando. E fala assim, ah, mas é time... Não. Vários times, inclusive time grande. Os pais estão pagando para os meninos jogarem. E aí, mais uma dificuldade para o treinador. Os caras vão e falam assim, pô, o cara pagou, tem que jogar. Tem que botar para jogar. O cara está pagando. É disso que eu estou falando. Isso não é temeroso? Isso é temeroso. Não. Isso é estrutura? Não. A constatação que a gente tem... É para quem está ganhando dinheiro. É muito tupiniquim. Continuando do mesmo jeito. Acho que até pior, né? Houve uma época que saíram muitos jogadores e hoje nem isso. Acabaram seus campos da periferia. Acabaram... E eles vivem falando, Heron, e vivem falando e acabar com os estaduais. Vira e mexe a gente escuta aí que a vontade é acabar com os estaduais deficitários, principalmente para os times grandes, né? Que tem tradição, torcida. Porque eles não querem jogar com os times. Eles só estão esquecendo o seguinte. Que a maioria dos jogadores que chegam, quando chegam lá no clube grande, eles passaram por esses menores. Muitos vêm dos menores. Esses menores são formadores também dentro da limitação, desde mais que eles também formam. Então, essa cadeia que alimenta e sempre alimentou o futebol brasileiro, ela está capenga. E o resultado a gente já está vendo dentro do campo. Você acabou de falar, Palmieri. Eu não consigo assistir um jogo inteiro. Você bota aí para assistir um jogo, você fala assim, pô, eu não consigo ver isso. Não dá para ver. Porque não é só a questão do jogador não ser muito bom. De repente você está vendo uma série menor, mas o futebol jogado, a proposta é ruim. Então, você fala assim, puxa vida. Isso não é Brasil, não é? Não. Isso é bem estranho. Isso não é Brasil. O que está acontecendo? Então, quem está conseguindo chegar, não é o talentoso, é o esforçado, com todo respeito. Quem se esforce, pode ter que se esforçar mesmo. Palmieri, o problema maior aqui nesses clubes menores, o agente está tomando conta. Eles não têm condição de pagar os clubes, então eles estão tomando conta. E muitos clubes estão falindo. Muitos clubes estão falindo pequeno, porque o agente toma conta, mas o CNPJ do clube é que paga as contas. As dívidas, eles vão embora e quem paga é o CNPJ do clube. Então, aqui no Rio, principalmente, a gente tem visto muito problema, muito problema. E isso começou depois que veio aquela lei que tirou dos empresários o direito econômico do atleta, que ele tinha um percentual de direito econômico, então ele largava o atleta lá no clube e ele sabia que se o atleta acontecesse, ele ia pegar aquele pedacinho dele lá, bem ou mal. Quando tiraram ele esse direito, o que ele teve que fazer? Ele teve que entrar no clube. É. Assumir no futebol. Exatamente. Para poder ter... Só que ele entrou e não se comprometeu. Vou dar um exemplo simples, meu carerom. Futebol feminino. O CBF vira e fala assim, ó, times que estão na Série A, tem que ter time feminino formado para disputar a competição. Legal. Show de bola. O que aconteceu? Terceiriza. É isso? Isso é futebol feminino? A gente está formando ou a gente está pegando emprestado? É... A gente está... Que tipo de desenvolvimento a gente está criando? Porque é legal a gente ver a seleção brasileira jogar, a feminina, né? Vem a treinadora americana. Tudo bem, não tem problema nenhum. Ela é competente. Aí você fala assim, pô, aí a Marta para de jogar, outra para de jogar, outra para de jogar. Cadê a renovação? Cadê a renovação? Você me cobra, me cobra durante a semana, porque agora toda segunda-feira eu vou tentar, né? Colocar aqui pelo menos cinco nomes de clubes que você não conhece. Ninguém vai conhecer. É tudo, é tudo registrado como clube. Tu vai falar, mas que nome é esse? Da onde é isso aí? Eu vou trazer. Eu entro no BID todo dia. Tem clubes registrados que falam, meu Deus do céu. Da onde é isso aí? Aí tem lá, do Nordeste, do Norte. Você vê nitidamente, aí você vê inscrição, dez jogadores, aí rescisão, vinte. A idade deles, dezessete, dezoito, vinte, vinte e um, assim. É um... O mercado. Virou um mercado, né, Zé? É um mercado, é. É um mercado, é um mercado. Mas tem que ver nomes de... Você vê nitidamente que é um empresário que formou o clube, pagou e fica nesse negócio rodando o jogador. Bota, bota pra lá, bota pra cá, você vê nitidamente que é isso aí. Meu carerão, futuro. É... Você... O que que você tem... Você acabou de falar aí pra gente, né? Que quase rolou aí um acerto. Hoje eu recebi um contato lá do Iraque, mas não deu certo. Mas daqui a pouco acontece, né? Eu tô... Enquanto eu tô de férias, com a família, né? Ficando um pouquinho em casa, faz bem também. Porque a gente... Você agora é um... Você agora é um homem biônico. Você teve que botar uma prótese aí? Deu ruim na... Foi o quê? O quê? Na cintura aí mesmo ou na cabeça do Fema? Onde foi? Foi no Fema. Mas sabe o que acontece? A gente quando vai lá pra fora, a gente começa a achar que joga tênis também, entendeu? Eu sou melhor. Meu mano sabe disso, né, Zé? Eu arrebento quase outro sujeito, jogar aquele piso duro. Aí foi isso, velho. Aí botei... Eu tô meio biônico aqui. Mas graças a Deus tô ótico, já recuperado. Se Deus quiser, esperem pouco tempo aí, retomar em algum clube aqui ou lá de fora. E... Torcendo muito pro nosso Brasil. Torcendo mesmo, de coração. Mas eu acho que a gente tá muito longe ainda de chegar num futebol profissional de estrutura. e a própria questão do treinador brasileiro não ser respeitado é um reflexo disso, da própria estrutura do nosso Brasil. Essa é a realidade, é cada um por si, Deus por todo mundo. Acho que a CBF podia ter um papel mais protetivo no futebol. Não é proteger ninguém, proteger o futebol brasileiro. Entendi, entendi. Como uma galinha dos ovos de ouro. Institucional, cumprir esse papel institucional, melhor. Tudo funcionando pra que beneficiasse o futebol. Eu acho que tá faltando isso pro Brasil. E acho que na Copa do Mundo, no ano que vem, rezar muito. Mas eu não tô, eu não tô confiante que o Brasil consiga sair vitores nessa Copa do Mundo. Você não acha que se a gente... Eu não tô confiante não, mas vou torcer pra caramba. Claro. Você não acha, Heron, assim, pra gente finalizar essa resenha aqui, eu queria sua opinião em relação a isso. Que a gente deveria, eu tenho conversado com o Zé aqui sobre isso, já que quem deveria não faz, não com esse intuito. Eu acho que passou da hora, daqueles que realmente vivem, depende do futebol, né? Dependem do futebol. Porque veja bem, se o futebol acabar amanhã, acabou o futebol no mundo. Rapaz, vai ter muita gente desempregada. Em especial aqueles que atuam dentro das quatro linhas. Porque quem atua das quatro linhas pra fora, ele vai se virar. Ele vai dar um jeito de fazer outra coisa. Ele vai dar o jeito dele. Agora, quem atua dentro das quatro linhas, vai passar perto. Você não acha que já passou da hora? Desses que atuam dentro das quatro linhas. Comissão técnica, o staff, os jogadores. Envolver todos os profissionais. A gente fazer aí um grande encontro. É, discutir realmente. Qual futebol? Eu sempre... Pauviel, eu sempre ouço todo mundo falar, a classe é desunida. Eu não acho isso não. Eu vou falar o que eu penso. É... A classe de treinador de futebol tem que trabalhar pra que a lei seja aplicada. Que o treinador tenha... Isso sim é um envolvimento de todos os profissionais. Eu acho que aquela questão de... Não, temos que ser unidos, temos que ser amigos. Eu acho que isso não existe. Eu acho que isso não existe. Temos que ser éticos. Sim. Temos que ter uma postura ética. Eu penso dessa forma. Sim. Então, o que é bom pro treinador de futebol? Vamos discutir? Vamos fazer um grande fórum? Vamos ouvir todos os níveis de treinadores. Os que trabalham no topo. Os que trabalham no meio. Os que trabalham embaixo. Isso. Aquele que trabalha lá que ninguém nem tá vendo. Ninguém nem sabe que ele existe no futebol. Isso. Pra quê? Pra tentar achar soluções para os problemas dos treinadores. Aí sim eu entendo que seja positivo. E transformar isso em lei. Como a lei do Caio Júnior. Fazer com que a coisa funcione no futebol. Aí eu vejo... Vamos regulamentar? Vamos. Vamos fazer tudo direitinho? Vamos fazer. Aí você vê. Olha, o treinador na série é o time que só pode ter dois... Duas trocas. Duas trocas. Duas trocas. Aí tem um jeitinho brasileiro, né? Tem. O cara vai lá e assina que ele tá abrindo mão daqui. É. Que é comum acorda e o outro pode vir e tomar o lugar dele. Aí o cara precisa ter a licença A da CBF. Pra trabalhar. Mas o assistente que assina o lugar dele não precisa. Não precisa. Que é interino. Você tá entendendo? Eu acho que as coisas podiam ser mais claras, mais objetivos. Regulamentadas. Pra que todo mundo soubesse as regras do jogo. Olha, a regra do jogo é essa. O treinador... A classe de treinadores almeja isso. É isso que vai fazer com que todos sejam beneficiados. Todos. Todos os treinadores. Que sirva pra quem tá em cima, pra quem tá no meio e pra quem tá embaixo. Eu acho que aí, pra nós vai ser muito importante. Pra nós vai ser efetivamente a consolidação da nossa profissão. Eu também acredito nisso. Acho que o mercado, ele já é bastante competitivo e cruel com o treinador. O treinador não precisa de outras dificuldades pra enfrentar na carreira dele. Mas não tem só o campo de jogo, né? As vitórias que são cobradas o tempo todo. Ele tem que conviver com outras realidades. Por exemplo, eu sei de colega que pra poder tirar o curso lá, a certificação da CBF, ele se endividou, vendeu carro, tá pagando até hoje. E assim, isso não garante que ele vá estar empregado. Ele tá só, vamos dizer assim, habilitado. E também não sou contra a capacitação. Legal, tem que se capacitar mesmo. Isso é importante. Agora, a forma como tudo isso veio acontecendo... Falou de transorbitante. Para a realidade brasileira, transorbitante. Sabe? Os atro... Palmério. Pois não. Eu acho que a gente podia... Se nós quisermos mudar o futebol, nós que somos profissionais das quatro linhas, a gente tem que fazer um mutirão. E reunir pessoas importantes, pessoas inteligentes, e discutir como nós podemos colocar jogador de futebol, ou qualquer um das quatro linhas, dentro do clube. Presidente de um clube. Presidente de uma federação. Presidente da CBF. Porque só nós sabemos como lidar com o futebol. E a gente tá na mão de pessoas aventureiras. Os presidentes da federação. Qual o presidente da federação que jogou futebol na vida? Nenhum deles até hoje no Brasil. Qual o presidente de clube que jogou futebol na vida? Eu não me lembro de nenhum. Qual o presidente de CBF que, pelo menos, deu um chute numa bola? Nenhum. Então, eu acho que hoje nós temos aí o Mauro Silva, e o Leonardo que tá na França, como executivo lá na França, são os únicos dois jogadores em cargo de diretoria. O resto é tudo batalhador, é tudo mão no batente. E a gente tá à mercê desses caras, pô. A gente não tem um representante no Senado, na Câmara dos Deputados, porque até os ex-jogadores que estão lá não tem nossa representação. Eles não vêm pra nós. E quando a gente vai pra eles, a gente não é recebido como a gente gostaria que fosse, que eles tratassem do assunto de maneira séria, fria, mas séria, e fosse ajudar a gente. O próprio Romário, infelizmente, a gente não tem abertura de chegar lá, pô, vamos ser companheiro. Não é companheiro, né? O Danley, o Deley, brigou um pouquinho o Deley, mas, assim, todos esses ex-jogadores que entraram na política, eles não brigaram diretamente com o auxílio dos sindicatos, com o auxílio das entidades da classe. E também eu acho que a gente deveria fazer um movimento, não sei como, pegar pessoas. Eu, no outro dia, até eu perguntei ao Walter Feldman, vem cá, como é que, quem é que pode se candidatar presidente da CBF? Ele falou, se eu não me engano, ele falou assim, tem que ter dois anos no meio do futebol. Que meio do futebol? Ser presidente de clube, presidente de federação? Porque eu tenho dez anos de futebol, eu posso ser? Me candidatar a presidente da CBF? Entendeu? Então, eu acho que a gente precisa fazer um mutirão desse estilo, sabe? Não vai ser pra gente, não. Mas se a gente preparar alguém que fosse brigar por um presidente do clube... O Deley tentou no Fluminense, escracharam o Deley, menosprezaram o Deley. Como é que pode menosprezar um Deley que fez tanto pelo Fluminense? Entendeu? Mas a gente, porque a gente não tem um preparo. Nós mesmos, ex-jogadores que assumimos alguma posição, nós não tínhamos condições de assumir. O próprio Júnior Capacete assumiu no Flamengo, o Zico assumiu no Flamengo, o Rivelino assumiu no Corinthians. Nós não estávamos, não é capacidade, nós não estávamos preparados. Porque o jogador de futebol, o cara que trabalha dentro das quatro linhas é muito bobo. Ele é muito ingênuo. Por mais maluco que ele seja, é ingênuo. Porque os caras são cobras criadas, os caras passam a pincelada na gente e a gente acha que está bonito. Acha que é, pô, legal. Ele falou pra gente, ah, legal. Mas a gente é bobo, pô. É bobo demais. Eu falo isso lá no Safer de toda hora. É verdade, mas é verdade. Então a gente precisa fazer uma mutirão, pegar pessoas inteligentes, pessoas que possam ajudar e a gente começar a penetrar nos clubes, nas federações e chegar até uma CBF. O Zico se candidatou à FIFA, a CBF não apoiou o Zico. A Federação do Japão apoiou o Zico, a CBF não apoiou o Zico. Mas aí você olha, mas o passado da CBF condena ela, né? O que você ia falar, Heron? Acho que a questão mesmo é de caráter, de lisura. Eu acho que nós que estamos aqui dentro dos campos de futebol, realmente necessitamos de uma preparação. Então quem quiser gerir o futebol nas federações, porque quem elege o presidente são as federações. A federação, em contrapartida, já vem aquilo passando ali de pai para filho, vem uma sequência. Então, qual o caminho? A ideia é maravilhosa, Zé. Mas tem que primeiro começar com a preparação daqueles que têm a possibilidade de realmente nos representar e que não cheguem lá e também... O sistema engula, o sistema engula ele. É complicado, né? Porque eu vejo como uma ótima ideia, uma ótima ideia que é do meio. Mas eu acho que ainda está muito utópico, né? Precisa de muito tempo até que isso volte a acontecer. Meu carerão... É, aconteceu. Meu carerão, passou por aqui. Aqui, ó. Wagner Moraes, um abraço para ele aqui. Rogério Pache. Rogério Pache. É isso mesmo, né? É, Pache. Cadu Campelo. Foi legal. O Bugica. O Bugica foi uma jogadora do infantil do Flamengo. Beleza. Ah, está aqui de novo, né? Robert Silva. Eu acho que esse é o Robert, o meia. É o Robert... Eu acho que esse é o Robert Careca, do Grêmio. Beleza. O Robert foi tirado numa peneira na Ilha do Governador. Ele era da Ilha do Lodapém. Aí, ó. Eu era treinador do Juvenil do Olaria. Dali é que ele começou a carreira dele. Tem mais essa fera aqui, ó. Emerson Leite. Foi meu jogador do Bragantino, eu acho. Se eu não me engano, foi o Bragantino. O Romel é educador físico. Isso, isso. Trabalhou comigo em vários clubes. Legal. Carlos César. Esse é um ícone do futebol, né? Uma história maravilhosa. Ganhou muita coisa. Treinador da Seleção Brasileira. Sim. Jovem. Sim, fui campeão muitas vezes. Sabe tudo de bola e mais um pouco. Que legal. O Projeto River Sul. River Sul. Esse aí é o daí patriarca. Foi meu jogador do Juventude. Isso. Isso. Deixa um abraço. Meu cara que tá falando do Juventude. Rodolfo Mais. Rodolfo Maia é o nome dele. É, ele deve. Tá. Botou o SG. Ele trabalhou comigo. É um grande profissional também. Márcio Siqueira. Márcio, treinador de goleiro também. Muito amigo, hein? Tô bem na fita, hein, Palmeiras. Pô, tá. Você fez uma propaganda legal aí, hein? Você, pô, vai pagar cafezinho pra essa galera toda, né? Pô, rapaz, que eu postei no Facebook. Ó, Cacibas. Você é um rapaz lá da minha cidade. Um abraço pra porção, pô. Uma cidade pequenininha no noroeste do Rio de Janeiro. Ele tá te cumprimentando aí, o Robert, né? Ele tá praticamente aí em tempo real aí, deixando um alô aí. Valeu, Robert. Um grande abraço, meu irmão. E assim, vou deixar o Zé aí agradecer a tua presença, né? A gente passou uma hora batido, porque a gente participou mais, então... Fica à vontade aí, Zé, pra agradecer ao Alceron. Alceron, muito obrigado. Prazer em revê-lo. Espero que você tenha sucesso rapidinho. E vá trabalhar, porque o futebol precisa de você. Ainda dá pra você trabalhar bastante. Ah, mas eu tô velho, os caras não querem mais, não. Rapaz... Eu tinha um projeto pra ser coordenador técnico. Mas não é do estilo que eles fazem aí, não. Mas eu não tenho paciência de tá mostrando o projeto, de tá pegando... Porque agora tem que pegar a gente, né? Se o agente não aparecer, a gente não emprega. Mas eu tenho paciência pra esses caras, né? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Mas eu tenho um projeto muito legal de coordenador. Nós precisamos de pessoas pra ter experiência. É... Outros, Américo, Garias, nós temos o Lazaroni... Cara, é muita gente boa, né? Muita gente competente, capacitada, né? René Simões... Enfim... Esse pessoal teria muito a acrescentar ainda. Até nessa questão que você colocou, de gerir uma federação de juntos, né? Mauro Silva, trabalhei... Eu tive a honra de trabalhar com ele em Bragantino, em Luxemburgo. Enfim... Torcer pra que as coisas melhorem. Muito obrigado pelo convite. Zé, é um prazer falar com você. A última vez que falei com o Zé, nós não tínhamos cabelo branco ainda, né, Zé? Pessoalmente, né? Agora já tá um pouco passado, né, velho? Mas tá bom também. Eu vou... Eu vou ficar torcendo muito, Eron. Você... Eu queria... Assim... Eu queria muito ver você num time de ponta. Eu queria muito ver o Lazzarone trabalhando num time de ponta aqui no Brasil. O Zé... Sabe, assim... Trazer esses conceitos. Verde e amarelo. O conceito de vocês é o conceito verde e amarelo. Olha os nomes que você falou. Os nomes, né? Dos colegas que você trabalhou. É só fera. Né? Só gente que... Sabe tudo que eu trabalhei? Sabe tudo que eu trabalhei? O pessoal não tem mistério. Sabe? Aí fica se inventando um monte de coisa. Não sou contra a nova geração, não. A gente traz... É conceito brasileiro atualizado. Sim. Não é... É o conceito... Mas você não pode esquecer esse conceito do futebol brasileiro. Você pode atualizar. Tudo que for pra melhorar, tu vai. Agora... Não pode esquecer a característica do futebol brasileiro. O conceito da gente. Se não a gente vai ficar como tá aí. Paciência. Agora, Heron. Se tiver que sair novamente e seguir sua carreira, fica aqui o voto de... O nosso voto de felicidade, né? De sucesso. Você tem uma família linda. Eu sempre acompanho aí no Facebook. Parabéns, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Que Deus dê muita saúde pra você. Muito obrigado. Pra vocês poderem se curtir bastante durante muitos anos. Porque isso aí é o que vale a pena, né? No fim da... De tudo... É... Eu... É... Eu... Eu tinha, assim, muita vontade de conversar com você. Tô sempre vendo você viajando, trabalhando. Você sempre postando ali, dividindo a sua carreira, né? Nas mídias sociais. E a gente teve esse privilégio hoje de poder bater um papo com você. Que facinho, facinho, a gente faria três horas de resenha aqui. Porque... É, porque tem muito assunto, né? Pra... Vou te falar uma coisa. Pra gente tá encerrando. O Cabralzinho era o técnico do Esperança, na Tunísia. Eu era o técnico do Hilal, lá no Sudão. E eu fui fazer uma pré-temporada. Inter-temporada. Tá na Tunísia, né? É... Ei, Zé. Aí, Cabral, acabamos... Fizemos um fome mistoso. E... Zé, vamos tomar um... Zé, não... Cabralzinho. Vamos tomar um vinhozinho. Falei, vamos. Vamos, sim. O hotel era do lado do hotel dele e tal. Rapaz, começaram a tomar um vinho, tipo, nove horas da noite. Cinco horas da manhã, a esposa dele levantou. Olha, eu não ganho, eu vou embora, que é muita conversa. Eu olhando o dia, seis horas. Eu falei, vamos dormir, Cabral? É... É muita conversa, é muita resenha. O melhor da bola é isso. É... Graças a Deus. Muita gente boa, muitos amigos, muitas pessoas que acrescentaram muito a minha vida forçada. Eu fico muito feliz de ter a sua amizade e acho que, acho não, o futebol brasileiro agradece a você por toda a contribuição que você tem dado ao futebol, mesmo de longe, porque quando você leva o nome do Brasil para fora, né? Você leva de maneira que abra a porta e tenha aberto a porta para outros... Eu tenho a preocupação. É... E o resultado... Abre a porta para novos brasileiros. É... E até indicar. Que legal. Parabéns. Segura aí que eu vou soltar uma vinheta, mas a gente se despede aqui fora do ar, tá? Um abraço a todos. Um abraço a todos. Agradecer aí essa rapaziada toda que passou aqui, deixou aí o abraço para o Eron Ferreira, agradecer o meu querido Zé Bário, a você em especial, o Eron. Parabéns, meu, pela carreira, pela família, sucesso. A gente está torcendo muito aqui por você e na hora que tiver essa grande ação, esse movimento no Brasil em favor do futebol, como colocou bem o Zé, a gente quer você do lado da gente para escrever essa história junto, beleza? Parabéns. Parabéns. Foi um prazer para mim. Legal. Vou soltar a vinheta aqui. A todos, muito obrigado. Até segunda, se Deus quiser. Segura aí. Parabéns. Parabéns.